O que você está molhando até a cacuna para ele levar? É. É, sim. Água fria, né? Gostei com a água. O que ele apitou agora já está bonzinho de novo. É foda. O que ele apitou agora já está bonzinho? O que ele apitou agora já está bonzinho? Vai, vai, vai. Aí, menino. Está bonzinho de novo. Está gritando. É o mesmo, menino. Está gritando. Está caído. Isso é bom. Isso é bom. Pode ser. Barreira é bom com o cara. Tira o tempo na cacuna. Cacetado na cacuna. Tira o tempo na cacuna. Tira o tempo na cacuna.